Abertura Por causa das explosões Ainda dá pra ver o céu Dá pra ver o mar Porque aqui Aqui não é o inferno, não é? Para de me deixar preocupado, seu maldito Você já acabou? Espero que você esteja preparado, meu jovem Eu sei Aqui tá longe de seu inferno Vença! E vamos voltar juntos, Luffy! Pode acreditar! Ainda consegue se mexer? Eu nunca disse Que tinha desistido Eu vou te derrotar E até Conseguir isso Eu não vou perder Eu não vou mais ser atingido Eu não vou perder Eu não vou perder Um dia vão entender isso Estão com uma mulher complicada E logo vocês vão se arrepender disso Como? Vamos nós! Não! Terminamos Nunca mais vamos nos ver Vocês nunca deveriam ter se envolvido nesse assunto A Robin Luffy Ela pretende Morrer por todos nós Tchau! E aí Tchau! Tchau!